Então, nas aulas passadas, a tia fez aí a 61, 62, 63 na aula de reposição aí que a tia agendou, ok? Então, pessoal, lá na page 64, na 64, nós temos aí várias frases, várias frases, nós temos one, lá na question number one, nós temos a letter A, B, C, D e E, certo? O que eu vou pedir que vocês façam agora? Nessa página bem aí, nós temos no box, um quadrinho em cima, as palavras... Opa, a gente é 64. As palavras Dental Clinic, nós temos Pharmacy, Headache, Hospital, and Tupac. Aqui, temos aí essas palavrinhas. O que vocês vão fazer agora? Vocês irão colocar cada palavrinha em seu lugar. Irão tentar ler a frase e entender. Não sair aí traduzindo palavra por palavra. Não, você vai ler cada frase e colocar cada palavra em seu lugar. Vamos lá? Podem começar. O microfone aqui, já Letícia, página 64, atividade, vamos lá. E aí a tia vai... Sim, já fiz, já pode usar. Certo. E aí a tia vai pedir participação na hora de responder. Vamos lá? Página, tia? Página 64, Rian. Deixa eu passar o banheiro. Na página 64, vocês irão ler... Vamos lá, Letícia. Então, na página 64, vocês irão ler as frases. Ler as frases, certo? E aí, vocês irão completar cada frase com a palavra correta. Vamos lá? Podem iniciar. Vamos lá? Ria, Vinícius, Ana Júlia, Samuel, Bernardo. Tia, avô, banheiro. Tua, apertado. Ok. Vocês irão. Vamos lá, Alexandre Fausto. Já está na página 64, realizando sua tarefa. Isso, todo mundo aí, realizando a sua tarefa. Isso, Gustavo, Daniel. Ok, Gustavo? Ok, Daniel? Ok, Daniel. Ok. Isso, e a tia vai pedir participação, tá bom? Quando todo mundo tiver respondido, a tia vai perguntar para todo mundo. E irei pedir participação. Tia, qual é a página? Página 64, nós estamos fazendo a atividade de lá. A tia deu um tempinho para que todo mundo faça. Vamos lá? 64. Tá. E aí E aí E aí E aí E aí Então, o que é para fazer? Complete as frases com as palavras do box. E isso, cada palavra em seu espaço correto. Tia, eu terminei. E respondeu tudo. Tia, também o seu som está muito baixo. Já terminamos. Terminei. Ok, Daniel. João Caio também. Isso, quando todo mundo disser terminei, a tia vai aí começar a correção pedindo participação. Terminei. Eu já terminei. Ok, Anderson. Vamos lá, Manu. João Marcos. Eu também, tia. Ok, Pedro. Ok, Pedro. Samuel. Alexandre Fausto. Terminei, tia. João Marcos, ok. Samuel. Terminei. Tia, tia. Tia, eu sou. Bernardo, ok. Bernardo. Ângelo. 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 Você finalizou? Conseguiu, Ângelo, realizar a sua atividade? Não. Então, vamos lá. Só vou começar a correção quando você disser que terminou. Fim, né, tia? Tia, terminei. Vou esperar. Tia, terminei. Tia? Tia, seu áudio tá muito baixo. Vou tentar falar um pouco mais alto, tá bom? Porque o meu volume já está no 100. Então, daqui não passa. Então, vamos... Ok, então, todo mundo realizou aí a atividade? Isso, Vinícius, ok, Vinícius? Conseguiu? Sim, graças. Isso. Muito bem. Gustavo, Daniel, ok. Tia, tia. Ângelo. Ok, então eu vou pedir participação. Quem a tia chamar... Ainda vai... Vamos lá, Rian. Quem a tia chamar vai fazer a leitura da frase e a resposta que colocou. Certo? Vamos lá. Vamos lá, Arthur, Manuel. Faça a leitura da letra A. Letra A. Letra A. Comece a leitura. Do you, nerd, help for you today? Go today? Go today? Qual foi? Don't you care? Go today. Go today. Qual foi a palavra que você colocou na primeira linha da letra A? Dental clinic. Ok. Dental clinic. Ok. O colega Arthur, Manuel, colocou aí certinho. Então, a letra A, nós temos Do you need, do you need, do you need help for your toothache? Go to the dental clinic. Então, se você precisa de ajuda aí com sua, com sua, com sua dor de dente, certo? Você irá a uma dental clinic, ok? Ah, é dental clinic, é cheiro. Dental clinic, ok? Muito bem, Arthur, Manuel. Dental clinic. Aqui, acertei. Acertei. A letra A, dental clinic. Ok. Então, vamos lá. Página 64, Giovanna. A tia pediu que todo mundo completasse as frases com as palavras do box, lá em cima. Coloque lá na página 64. Você que chegou agora. Vamos lá. Pedro Henrique. Vou pedir participação, Arthur Manuel. Aqui, certo. Então, minha filha já sabe o que vai fazer, ok? Vamos lá, pessoal. Então, vamos continuar. Oi, Pedro. Pessoal, vamos para a letra B. Vou pedir participação, Arthur Manuel. Vou pedir participação, certo? Do Daniel. Vamos lá, Daniel. A, Daniel. A, Daniel. B. O, o. O, o, o. O, o, também. Eu tenho, eu tenho, eu tenho, isso. Esse I maiúsculo, sempre você vai dizer Agora você pode responder aqui pra mim? Continue, Daniel Isso, qual foi a resposta que você colocou? Hospital Hospital, ok, hospital Muito bem, Daniel A letra B nós temos aí How can I help? How can I help you? I have a terrible headache I need to find, ok To find a hospital Hospital, que é o hospital Então A letra B, todo mundo já sabe, certo? Enzo está fazendo a 64 Então A letra A Dental Clinic A letra B Hospital Página 64 Certo? Faça a leitura para Para mim, deixa eu ver Alexandre Fausto Faça a leitura Dental Clinic Qual é a página? Página 64 Tá Deixa eu for a letra A Dental Clinic Alexandre Fausto Alexandre Fausto Vamos lá Que é porque eu vim aqui na casa da minha avó ontem Aí minha mãe ia trazer meu... Não, só essa 64 também Não é a nova primeira Letra A Letra A Letra A Dental Clinic Estou desativando o som para que a tia possa ouvir Tia A letra B A letra B Hospital Letra B Hospital Vamos para a letra C Vamos lá Letra C Você que quer ler Pedro Rangel Tia, qual é a B? Hospital Tia, eu quero ler Tia, a primeira Dental Clinic Então vamos lá Vou desligar o microfone de todos Para escutar a leitura do Pedro Rangel Quem chegou agora, página 64 Nós já estamos na letra B Página 64 Vamos lá Pedro Sua vez Me and I lose Tia que they go up Headache Headache Ok? Então My head hurts Certo? I think I've got a headache Headache Que é a dor de cabeça Então letra C Headache Ok? Letra C Headache Mais uma vez a tia vai repetir Tia, tá bom? Para quem chegou Agora Vamos lá João Henrique que chegou agora Certo? João Henrique 64 Letra A Dental Clinic Letra B Hospital Letra C Headache Então pessoal Vamos para Letra D A letra D Vou pedir aqui Para fazer a leitura Tia, qual é a letra A? Dental Clinic Então vamos aqui Para nós fazermos a leitura Certo? Aqui Da Tia, senhora Pode me dizer Boa tarde Tia, senhora Pode repetir A letra A Dental Clinic Tá bom? Página 64 Nós já estamos aí Na letra D Certo? Nós já estamos na letra D Da página 64 Vamos lá Que a tia vai finalizar a página Ok, então vamos lá Ok, então vamos lá Vamos continuar A letra D Nós temos outra frase Que quem vai fazer a leitura É o Pedro Henrique Vamos lá, Pedro Henrique Pode ligar o seu microfone E fazer a leitura Pedro Henrique Tá conseguindo, Pedro? Pode começar A letra D Qual foi a que você completou? Eu coloquei o Farmacy Farmacy Vamos lá Quem colocou outra resposta na letra D? Eu, tia Eu, tia Letícia Você, Letícia Pode falar Eu, tia, botei Róspero A Letícia Pode falar, Letícia Na letra D Qual você colocou? Tia, botei Róspero Mas Róspero Mas Róspero Foi a letra B É a letra D De bola Nós estamos Na letra B Pode falar Tia, botei Tia, botei Ok? A too fake, que é a dor de dente. Tá falando assim, ó. If you eat too much canned, you can have a too fake. Então, se você comer muito, muito doce, você vai sentir aí dor de dente. Então, letra D. Too fake, a dor de dente. 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 Ok? Aí nós vamos passar para a última, que eu vou pedir a leitura aí da letter E, do João Caio. Vamos lá, João Caio. Letra E. É, I need some medicine. Can you come today? Qual você completou? Eu completei com farmacy. Farmacy, ok. Certinho ali, o João Caio leu corretamente e respondeu, certo? I need some medicine. Can you come to the pharmacy with me? Então, aí a pessoa disse que precisava de um medicamento, certo? Então, ela pediu companhia para ir até a farmácia, farmácia, ok? Prestou atenção agora, muito bem, João Caio. Prestou atenção agora, pessoal, para a telinha. Olha só como ficou a atividade. Quem errou, por favor, vamos corrigir. Tudo certo. Certo. Vamos lá, Pedro, Emanuel. Isabela, tudo certinho, Isabela? Com essa página? Gustavo, Daniel. Pedro, Dani. Pedro, Dani. Pedro, Henrique. Vamos lá, Pedro. Vamos corrigir a atividade. Pedro, Henrique. Ok? Gustavo, Daniel, ok. Certo. Então, essas foram as palavras encontradas aí, pessoal. As palavras encontradas. Agora, nós iremos aí para a nossa atividade no caderno. O que é que eu vou pedir? Vou pedir que todo mundo, com calma, pegue o caderno de inglês. Caderno de inglês. Certo. Esse eu trouxe. Eu já fiz o... Quem já fez o cabeçalho? Esse meu me pegou. Agora, quem não fez? Vamos lá. Fazendo o cabeçalho completo. Nome da escola. Nome da escola. São Luís. Nome de vocês. Vamos para a atividade no caderno. A atividade no caderno. Certo. A tia vai começar aqui o compartilhamento de tela da nossa atividade. Certo? Nós sempre vamos praticar aí também no nosso caderno. Eu não, tia. Ok? Aí, nós temos aqui a primeira questão. Todo mundo vai terminar o cabeçalho e vai escrever. A tia não vai mudar agora. Primeira questão. Sublinhe e corrija as palavras incorretas das frases. Pessoal, cada frase dessa tem uma palavra que está errada. Vocês irão sublinhar, passar a linha embaixo dessa palavra que está errada e irão embaixo da frase colocar a palavra escrita certa. Tá bom? O que é que você vai fazer? Vai ler a frase. Vamos lá, Ana Beatriz. Vai ler a frase. E aí, você vai sublinhar. Passar a linha embaixo da palavra que está escrita errada. Aí, embaixo da frase, você vai escrever ela certo, tá bom? Vamos praticar? Ok? Oi, Ria. Eu vou ter que sair. Ria. Almoçar, tia. Tá bom, meu amor. Oi, tia. Oi, Thetley. Só vai ter uma frase ou vai ter várias? Vai ter outras frases. Então, vamos lá. Copiando a atividade. Vamos lá. Copiando a atividade. Enzo. Vou pedir participação, certo? Então, eu quero todo mundo fazendo a atividade. Tia, eu vou fazer um cabeçalho. Tia. Hoje é que dia? 27 de julho. 27 de julho. Tia, quase é gosto, né? Tia, eu sabia que essas palavras já estão dentro da minha cabeça que eu ia escrever a palavra errada e eu ia escrever a certa em vez da errada. Muito bem, Letícia. Isso porque você pratica bastante e presta atenção nas aulas, certo? Então, vamos lá. A tia desligou o microfone para que todo mundo se concentre de fazer a atividade. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Eu não estou vendo. Eu não estou vendo. Ainda não. Ainda não. Quando todo mundo terminar. Vamos lá, Pedro e Manuel. A letra A. A tia vai passar para a letra B, tá bom? Somente quando... É, agora que eu vou escrever a número 1. Somente quando todo mundo tiver terminado. Sublinhe e corrija as palavras que estão erradas. Nas frases, as palavras... Temos uma palavra em cada frase que está errada, tá bom? Então, você irá sublinhar, passar a linha embaixo e irá aí corrigir a palavra. É, tia, quando a senhora é de... Aí eu, como eu ouvi falar... Tia! Certo? Aí é... Tia! Eu já terminei a questão. Tia! É fácil. É só olhar para a página que a gente fez. Não. Você não vai abrir caderno. Você vai... Você não vai abrir livro, certo? Você vai fazer o que você sabe, tá bom? Isso. Gustavo, Daniel, tudo ok? Coloquem o sinal do ok, quem terminar, tá bom? Para a tia poder já saber que já terminou para a gente passar para a letra B. E aqui, tia! Coloquem o sinal do ok, certo? Coloquem o sinal do ok na telinha. Letícia, ok. Pedro, Emanuel, Rian, ok. Pedro, Rangel, Arthur, Manuel. E Daniel, ok. Só quem fez vai colocar o ok na tela. Pronto, tia! Já terminei de copiar e de fazer. Com essa foto, pronto. Tia também, tia. Meio. Meio. Tia também já terminei. Daniel também, certo. Kathleen e Enzo. Vou esperar aqui. Isabela, o que, Isabela? Certo. Vou esperar aqui. Ana Júlia. Giovana, vamos lá, Giovana. Giovana, você está realizando a sua arte? Já fiz. Já terminei. Ok, Enzo. Então, todo mundo já fez aí a letra A, ok? Eu já fiz, tia. Terminante. Então, Vinícius, Samuel, todo mundo. Certo, então vamos para a letra B. Letra B na telinha. B, C e D. Cada frase dessa, vocês irão escrever cada frase, a frase toda. Pedro, na hora da correção, a participação, tá bom? Tia, eu vou deixar duas linhas para não ficar tudo junto. Pode ser. Isso. Pedro, tudo ok com o meu áudio? Melhorou? Eu mexi aqui. Ok? Melhorou? Isso. Pedro, vamos lá, tá bom? Tia, temos aqui que também na cara, né? Que tá errado. Pedro Henrique. Está copiando, Pedro? Pedro Henrique. Giovana. Ok. Então, lá na letra B, vocês irão escrever a frase toda. Depois, irão identificar qual a palavra que está errada. E, na linha, vocês irão colocar a palavra escrita certa. Não precisa repetir a frase toda. Só a palavrinha escrita certa. Tá bom. Tá bom. Tchau. Tá bom. Tchau. Tchau. Obrigado. Meninas, já terminaram, Gustavo e Daniel. Não terminei. Isso, Gustavo e Daniel, ok. Eu tinha, na palavra, na B, tem a palavra dental clinic. Não é essa palavra que a gente tem que botar embaixo? Ela tá correta. Gente, ainda não terminei. Ok, eu espero. Mas é pra você colocar, Ketlin, a palavra está errada. Você vai achar na frase a palavra errada. A palavra errada que você vai consertar. Não é palavra certa nenhuma. Não é a palavra certa nenhuma. Vamos lá. Isso, todas tem. Todas tem. Todas tem uma palavra errada. Eu vou sair aqui no computador porque tá travando muito. A internet tá fraca. Eu vou entrar pelo meu celular. Ok. Então, todas as frases têm uma palavra. Você pode voltar pra ver se eu fiz certo mesmo. E está errada. Eu não tô encontrando o erro. Enzo, agora somente quando todo mundo terminar, tá bom? Pra não atrapalhar a escrita dos outros, tá bom? Tá todo mundo escrevendo da letra B até a letra D. Depois eu volto pra... João Henrique, tá tudo ok, João? Copiando direitinho? Terminei, tia. Eu entrei pelo celular porque não é mais no meu computador. Tava muito fraca. Letícia, copiando. João Henrique. João Henrique. Está fazendo sua atividade, João Henrique? É muito louco. É mais. Saber. Saber. É muito louco, né? Tinha a letra A e eu acabei escrevendo com a paciência na perna. Eu só ouvi... Petlin, vamos lá. Quero ouvir somente o colega João Henrique. Estou tentando falar com ele. Vamos lá, João Henrique. Desativei o microfone de todo mundo. Só quero ouvir agora o João Henrique que está tentando falar comigo. Pode falar, João Henrique. Tia, rapidinho, eu estava escrevendo a letra A. João Henrique, Pedro. João Henrique. Tirei o microfone de todo mundo. Tira, eu estava escrevendo a letra A. João, eu tirei do slide porque eu preciso falar com o João. Vamos lá, João Henrique. Pode falar. Terminei, tia. Tia, é porque na letra A, ao invés de uma coisa errada, barulhada, eu acabei escrevendo com a maciência. Tia, bota o slide de novo. Ok, meu amor. Certo, João Henrique. Muito bem. Então, vamos voltar. Voltamos aqui, certo? Para a letra B, C e D. Então, quem for terminando, Arthur Manuel, Pedro Henrique. Vamos lá, Pedro Henrique. Tia, já terminei. Ok. Certo, Arthur. Pedro Henrique, não estou vendo. Pedro Henrique. Tia, eu terminei de responder. Precisa ver você fazendo a sua atividade, tá bom? Ok, Pedro Rangel. Pedro Henrique, tudo ok, né? Certo. Então, pessoal, posso passar aí para a próxima. Não, ainda não. Ok, então a tia espera. Não, ainda não. E aí, ainda não. Obrigado. Obrigado. João Henrique. Ok, João. Tudo certinho? Eu acho que na A eu botei a errada certa, escrevi a errada certa, porque eu acabei de escrever a errada certa, porque eu acabei de corrigir. Então, já eu volto na A para você ver, tá? Ok. Tia, eu já terminei. Ok, Pedro. Então, meus amores, todo mundo encerrou aqui a letra B, C e D. Não. Sim. Sim. Não. Sim, tia. Sim. Então, ainda falta uma pessoa, tá bom? Se falta alguém, a tia espera. João Henrique, tá faltando. Eu. João Caio também. Isso, João Henrique. Estou esperando você e o João Caio, tá bom? Ana Beatriz. Vou voltar aqui um pouquinho Para a letra A Certo? Só para o Enzo Dar uma corrigida Enzo, letra A na sua tela Certo? Certo, Tia Sabia Letra B Letra C E a letra D João Henrique, meu amor João Henrique, meu amor O filho está conseguindo? Embe Tia Oi, meu filho Eu acho que está durando muito o eco Não, é quando a tia está falando e alguém que está com o microfone muito alto liga o áudio junto com a tia, aí vem o eco Alguém ligou o áudio junto com a tia, tá bom? É assim É que eu acho que é quando alguém que está com dois aparelhos Pode ser também, né? Pode ser Certo Então vamos lá João Henrique conseguiu Deixa só ver aqui se o João Henrique conseguiu E tia Já terminei Certo, então vamos para a segunda questão Desembaralhe e forme os nomes dos sentimentos Na aula passada, nós trabalhamos os sentimentos Que foi a aula que a tia repôs Na sexta-feira a tia deu aula de inglês Então lá tinha o vocabulário, certo? E está lá na página 62 62, certo? Tem o vocabulário E aí nós Nós fizemos aí Nós estudamos os sentimentos Quando estamos felizes Happy Sad Triste Embris Zangados Bravos E surprises Surpresos Foram esses sentimentos que nós Trabalhamos lá na página 62 Na sexta-feira Quando a tia repôs a aula E aí Certo O que vocês irão fazer? Irão desembaralhar E tentar descobrir aí os nomes dos sentimentos Tá bom? Tia, eu não consegui lembrar Não tem problema Tia Segunda questão Segunda questão Oi, Kathleen Eu que estava com dois aparelhos Agora eu estou conversando lá Tá, não tem problema Sem problemas Isso Segunda questão Na telinha Vamos lá, meus amores Segunda questão João Henrique João Henrique Está copiando João Henrique João Caio Tia Isso Enzo Tá tudo ok Enzo Tá tudo lindo Gente Eu estou atingindo a pousada Mas muito Metaflode Aí E Tá Tá Ok Ok Segunda questão Tia Seu áudio está muito baixo Ok Depois Depois ele fica Depois ele fica alto Gente Tá bom? Meu áudio está Ô Hoje eu estou volando com a vida aqui da pastora Alvão João Fale um pouquinho mais alto, amor Não entendi João Henrique João Henrique somente, tá bom? Vai, João Pode falar Tá copiando a segunda, João? Ok Certo Então todo mundo já copiando a segunda Certo Tia Tia Eu não fiz Essa Essa página Qual é a página? Por quê? Tia Tia Foi Vinicius Vinicius Tia Na segunda Foi Dani e Vinicius Que ganharam Isso Tia Eu vou sair pelo celular E vou entrar pelo computador Ok Certo, meus amores Então Vamos aqui Já, todo mundo A segunda questão, conseguiram? Ainda não, ainda não Ok, eu espero Todos, tá bom? Não se preocupe Quando terminar, só coloca um ok Na telinha pra tia saber Tá bom? Tia, tá me escutando? Tia, só não sei a C Eu só não sei a C Eu já fiz o meu Ah, depois você vai lembrar Ela é bem fácil Tá bom? É bem fácil Isso, João Caio, tudo ok? João Caio João Henrique, tudo ok? Samuel Tudo, tia Tá bom Qualquer coisa É só Perguntar Pessoal Lembrando que O nosso livro Ele está próximo de encerrar Tá bom? Então nós vamos praticar bastante no caderno Tá bom? Então sempre estejam Iniciou aqui Vai iniciar a aula Na verdade Já coloca o cabeçalho Pra deixar tudo prontinho Pra não haver atraso Na hora de começar A atividade no caderno Tá bom? Pedro Henrique Foi a tia A tia que entrou Foi a tia que entrou A tia Cadê a tia? A internet Caiu Caiu Foi Coloquei agora Coloquei agora A internet Do celular Pra ver se dá Até As três Tá bom? Vou continuar aqui Tchau Acaba três horas, né? Três horas Somente Como está no horário de vocês? Todo mundo tem no horário Então só faltam trinta minutos Tá cheio, tia A outra é surpresa Isso, Enzo Muito bem Certinho Tia, surpresa É assim, ó Tia Sate Surpresa E angry Vamos deixar pra na hora da correção Tem gente fazendo Então vamos Vamos deixar pra na hora da correção Tem gente respondendo Vamos lá Oi, Dani Eu já fiz Já na primeira questão A gente só vai escrever Só a palavra ou o texto? Só a palavra Tá bom, Dani? Só a palavrinha errada Você vai escrever ela certinha Tati Tia, acabei Tudo bem, Manu? Então, pessoal Essa foi a segunda questão Eu vou beber Tá bom Pessoal Posso passar para a terceira questão? Não, tia Tia, pode Beatriz Somente quando a Beatriz E os demais Terminarem Terminei Terminei Então vamos para Só esperar a colega Tia Tia Tá bom? Tia Tá passando o avião aí na casa de vocês? Na minha tá Passou muito agora Sim, tô passando Na minha acabou de passar A minha também Então vamos continuar A minha tá passando Vamos lá A minha tá passando agora Então, terceira questão Organize as frases E escreva Essas frases Pode voltar para mim Que eu já estava copiando Ok Pronto, Ana Pode ir, tia Então, terceira questão Pessoal A terceira questão Organize as frases E escreva Cada frase dessa Está aí Embaralhada Vocês irão desembaralhar E colocar cada palavrinha Em seu lugar Correto Do jeitinho que vocês Acharem que Estão Certas Certo? Vamos lá Podem copiar Já está aparecendo Aqui na telinha A terceira questão Isso Terceira questão João Henrique Terceira questão, João Tia 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 Oi, meu amor Oi, Davi Tia, na letra Na direita É o que está escrito É porque eu estou usando O computador A minha A Cáscara Vou tirar Vou tirar aqui Certo Então, todo mundo Vai desativar O microfone Que a tia vai tirar E todo mundo Vai copiar A terceira Pronto Tá ok agora Tia Não, tia Tia, isso é um i ou é um l? A letra a Depois do quem? I maiúsculo Tia, é porque eu estou no computador? Aí, tia, aparece as pessoas aqui do lado onde está essa última palavra Atirei Não está aparecendo não, tia Luiz, Davi, aperta duas vezes na tela Você vai Isso, isso mesmo Vamos lá Para poder aparecer Aí vai Tão tudo em cima Tia, quando fica assim Eu faço É mexendo na cara das pessoas Eu boto em um lado Eu boto em um outro Muito bem, Enzo Pronto, a tia já tirou Então, essa é a terceira questão Vocês só vão organizar as frases Do jeitinho que vocês sabem Tá bom? E depois Nós vamos Não, tia Nós vamos corrigir Tia, ainda não Depois que todo mundo A tia não está tirando nada Já é para pular quantas linhas? Duas Obrigada Aleluia E Obrigado. Acabei. Acabei. Acabei de copiar também. Acabei de copiar. 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 Ok, então tá todo mundo já Já tô na Eu já examinei já Vou responder, viu? Isso Pessoal, após essa terceira Questão Vocês irão responder Aí nós vamos corrigir Oralmente, tá? Se eu posso beber água? Eu tinha ligado pra ela Aí eu saí sem querer Pra o meu pai Ligado pro meu pai Eu tive que sair sem querer Tá bom Eu já respondi Toda a questão Menos a terceira Eu já respondi a terceira Tia, você pode botar o número 2 rapidinho pra mim? Número 2 Somente depois que a tia volta, tá bom? Porque todo mundo tá copiando aqui Aí se eu trocar Vou atrasar eles todos, tá bom? Então a tia volta Terminei Passar a terceira, Beatriz Isso 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 Gustavo Daniel Ok Certo Já já Nós vamos corrigir Oralmente Então a tia vai Falar aí Vocês irão responder junto com a tia Tá bom? Tá bom? Certo Certo O Anderson tá fazendo, né? Arthur Arthur Manuel João Henrique Ok, João Isso Então todo mundo já finalizando a terceira questão Eu já finalizei a terceira questão Tá bom Ok, estão respondendo Isso Podem responder Eu não sei a resposta dessa daí Você tenta fazer A tia não vai dar resposta agora Tia Se todo mundo já tiver acabado Você pode botar lá na 2 pra mim Pra ver se eu escrevi uma coisa certa Sim Sim, a tia vai voltar Tia, pode voltar Tia, todo mundo já respondeu A segunda A segunda aparecendo pra você Beatriz Voltei para a segunda Para a Beatriz terminar de copiar Voltei para a segunda Eu tinha trocado A B com a D Eu tinha trocado Deixa eu apagar aqui Tá bom Ok, já a Ana Já a tia Certo, meus amores Agora Todo mundo prestando atenção Nós iremos aqui para a primeira questão Primeira questão, pessoal Na primeira questão Nós temos o seguinte Na letra A Da primeira questão Na letra A Qual é A palavra que está errada Farmacê 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 Eu tenho um H a mais Farmacê 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 Ok A palavra Incorreta é Farmacê Farmacê Por quê? Por causa que tem um H a mais Certo A palavra certa é P-H-A-R-N-A-C-I-S-T Farmacê Ok Letra B In a dental clinic You can find a dentist Qual a palavra que está errada Dentist 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 Isso, muito bem Porque a palavra dentist É É escrita como A palavra dentist A tia está corrigindo Oralmente A tia Assim, ó Letra A Foi Farmacist Pedro, pode falar Tia Tia Pedro Emanuel Não entendi Pedro Emanuel Pode falar, meu amor Dentist Dentist E-E-N-T-E-S-T Não Dentist É escrito D-E-N-T-I-S-T No lugar dessa Dessa segunda letra E É colocado um I E Esse último I Não existe D-E-N-T-I-S-T T-I-S-T Essa é a palavra correta Ok Letra C In a hospital You can get Help for In Iraq Eu sei, tia Qual a palavra que está Errada? Iraq 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 Ok Porque depois da letra E Tem o que? A Isso Depois da letra E Essa primeira letra E Da palavra Iraq Depois da letra E Tem um A Certo? Então está Errada Mas o que mais Que está errado aí? Ok Pode O que mais Que está errado aí, gente? Nessa palavra C-H-A C-H-A Não existe Nessa palavra Então fica E-A-R-A-C-H-E Tá bom? Letra D Qual que tem esse Cake É o Estoma Cake Né, tia? Tem Também Estoma Cake Tem Letra D I've got A To Fake Today Qual a palavra que está Errada? To Fake To Fake Tá faltando O Tá faltando Outro O Então Depois desse O Nós temos E está Errado O H Outro O Certo? Nós temos O outro O Certo? Vamos então Para a segunda Questão Desembaralhe E escreva Os nomes Dos sentimentos Os nomes Dos sentimentos Apareceram Lá na página 62 Coloquem lá Na página 62 Então Letra A Qual foi o nome Do sentimento Que vocês Encontraram? Letra Qual? Rap 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 H A P P Y Rap Que é o Feliz O rap E a letra B Sad Sad S A Sad Sad E a letra C A resposta Da letra A Veja lá Na página 62 E a letra C Letra C Surprised 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 O Surprised Também está lá Na página 62 Surprised Que é o surpreso E a letra D Angry Angry O bravo Também está lá na página 62 A palavra Angry Está também na página 62 A-N-G-R-Y Angry Ok? Terceira Ok É Tia Na página 62 Eu tenho Não? Tenho Leia as frases E a senhora Pode voltar Para a segunda Ok Posso Aleta Qual é? Leia as frases Qual a última palavra De cada frase? Agora olha Para o slide Todas apareceram aqui Certo? Ângelo Você é a mesma coisa Você vai na página 62 Leia cada frase Veja qual a última palavra De cada frase Olhe para o slide E desembaralhe as palavras Tia Obrigada Ok Vou só esperar o Ângelo Desembaralhar Para a gente passar Para a terceira Tá bom? Sente mesmo Tá bom? Tia Qual é a primeira Da terceira? Como é Sente Ainda não falei A terceira Tô esperando o Ângelo Terminar Oi Quem mais Quer falar? A senhora sabe Como é sendo Em português Porque Na hora Quando a senhora Respondeu A conversão Não tava Eu tava Qual a letra? Qual a letra, Pedro? A letra AB De qual? Questão Dois Sede Triste S-A-D Triste Então vamos organizar A terceira questão, pessoal A terceira questão Ficou Desta forma Eu preciso que Todo mundo Preste atenção Aqui na organização Da terceira questão Porque está Encerrando o horário Vamos lá? Terceira questão Letra A A terceira questão A tia vai falar Você vai ver Se você fez certo Fica I Que é esse I maiúsculo I Can Find A Doctor At The Hospital I Can Find I Can Find A Doctor A Doctor At The Hospital Essa foi a letra A I Can Find I Can Find Leia a sua Leia a sua Frase Ângelo A tia não vai dizer Qual é a palavra A tia vai ler I Não falei nada Eu acho que foi outra pessoa I Can Find I Can Find A Doctor At The At The Hospital Essa foi a letra A Ok pessoal E que é uma letra De três De rosa A última Repete Repete A última Palavra Vou repetir I Can Find Find A Doctor At The Hospital Deixa eu peraí Tô batendo aqui na porta Todo mundo tá dormindo aqui em casa Ok Letra B Letra B A letra B Ficou assim Vocês vão dizer Desligue o seu áudio Kathleen O seu áudio tá muito ruim Não dá pra escutar Você vai sair E voltar Certo? Porque o áudio da Kathleen tá muito ruim gente Então eu não consegui entender quase nada Letra A Vou repetir I Can Find I Can Find A Doctor At The Hospital Essa foi a letra A Letra B Você pode repetir Tia Por causa que eu fui pegar uma coisa lá na porta A letra A ou a letra B? A letra B Vou agora falar a letra B Letra B You You can Find Find A dentist You can Find A dentist In the clinic In The Clinic Letra B Letra B You can find A dentist In the clinic In the clinic Tia Ok? Tia, você não vai tentar me falar não Nós já vamos encerrar a aula já já In the clinic In the clinic A para não atrapalhar as pessoas que estão na letra B You can find A dentist In the clinic Essa é a letra B Obrigada, eu já consegui responder You can You can You can A Dentist In The Clinic Letra C E última Para a tia repetir a letra A para o Rian A letra C A letra C é Can You Help Me You Ponto de interrogação Can You Tia Já vou tia Fala de novo E Terminei Isso Vou falar Na última Can You Help Me Can You Help Me Can You Help Me Can You Help Me Eu não vou usar o outro can não Só tem um can Na letra C Tia, terminei Ok, vou repetir a letra A Rian A letra A, Rian Vou repetir a letra A para o Rian Pode repetir, Tia, vou pedir Letra A I Can Find I Can Find Bora lá, Enzo A doctor A doctor At At The hospital Tia, quem já terminou pode sair? Então, essa foi a nossa atividade Ok, meus amores? Tudo ok? Ok, meus amores Ok Sim Sim Ok Então, encerramos Já deu o nosso horário Já estou passando aqui do horário Então, a tia vai encerrar a aula, tá bom? Próxima aula nos vemos Bye, bye See you next class Beijo Tchau Até a próxima Bye Bye, bye Bye